Olá, alunos e amigos. Olha só, hoje nós estamos aqui na casa desse menino, esse jovem, seu Moisés, que tem aí 55 anos e hoje resolveu abrir as portas da casa dele para a gente poder realizar aqui hoje uma aula diferente. Bom, primeiro, vocês não sabem aí o café que ele preparou para nós, tá? Vocês vão ficar só com água na boca, porque quem vai aproveitar desse café é eu, o instrutor Nicolas, o seu Moisés e a esposa dele, a dona Silvanira. Certo? Então, assim, após esse café, pessoal, nós vamos também realizar uma aula aqui presencial hoje na casa do seu Moisés. E aí o seu Moisés, que tem, como já falei, 55 anos, são mais de 17 anos trabalhando em condomínios residenciais como porteiro. Mano, tem um guerreiro. Ele se viu diante de uma necessidade, né, com o avanço da tecnologia de buscar mais conhecimento, de se qualificar nessa área da informática. E ele nos procurou nesse ano de 2020, antes da pandemia, né, para poder se qualificar, para poder realizar um curso de informática. E aí, logo após algumas aulas, né, a gente foi impactado pela pandemia, nós tivemos que suspender as aulas ao vivo, porém, o seu Moisés continuou fazendo as aulas da mesma forma, de forma aplicada, dedicada, fazendo as atividades, no sistema à distância, as aulas ao vivo, através da plataforma do Zoom. E hoje a gente veio fazer essa aula diferente aqui, junto com ele. Não é mesmo, seu Moisés? Isso. Então, assim, a gente quer fazer algumas perguntas até para o seu Moisés, para também levar para vocês que estão aí, nos assistindo, que estão nos vendo, para poder conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E aí eu tenho três perguntas que eu separei aqui para o seu Moisés, que hoje, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Ele trabalha num condomínio, são somente 64 câmeras integradas ao sistema de tecnologia que ele precisa estar acompanhando e fazendo todo o suporte, toda a assistência necessária. Então, veja só, lá quando ele começou, praticamente 17 anos atrás, nada disso era necessário. Era só, entra, sai, para, vem, hoje? Hoje não. Hoje tem todo o acompanhamento, sistema de alarme, todo o acompanhamento através de câmeras. São quantas TVs lá, São Moisés? São três. São três TVs. Em uma delas, são quantas câmeras? Trinta e duas e dezesseis cada, das duas pequenas. Então, uma TV maior com trinta e duas câmeras e outras duas TVs menores, cada uma com dezesseis câmeras. Então, totalizando sessenta e quatro. Além, claro, do computador que está lá à disposição dele, onde ele também tem que estar utilizando, colocando seus conhecimentos ali em prática no seu dia a dia. Então, eu queria perguntar para o Sr. Moisés hoje, aproveitando essa visita que nós estamos realizando aqui. Sr. Moisés, por que o senhor realmente decidiu, foi em busca de uma escola para poder realizar o seu curso de informática? Fala um pouquinho para nós. O senhor tem um jovem de 5.5 aí, né? Podemos dizer assim, né? 5.5. Jovem velho. É, porque lá foi preciso fazer, porque senão ia ficar desempregado. Aí, procurei vocês. São os outros professores, para todos. Só tenho que agradecer. E eu acho que a gente está indo razoável, né? Nos cursos, nas aulas, a distância. Então, como vocês estão observando, né? O Sr. Moisés nos procurou, ele viu, percebeu essa necessidade e foi em busca. Ele tem o sonho dele, ele tem o objetivo de vida dele. Ele é um profissional. E hoje a gente sabe que para a gente poder se manter no mercado de trabalho, a gente precisa cada vez mais estar antenado, estar preparado para a tecnologia que é utilizada hoje em dia. Então, se ele optasse em não realizar o curso, provavelmente essa vaga talvez estivesse sendo ocupada por um outro profissional, não é verdade? Acho que isso. Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, Sr. Moisés, faz mais ou menos seis meses que o Sr. Moisés está fazendo o curso junto conosco, tá? Nesses seis meses, ele praticamente deve ter feito aí um mês, um mês e meio aí de aulas presenciais. E aí, logo em seguida teve o início da pandemia, as aulas presenciais foram suspensas e a gente passou a fazer as aulas à distância, dentro da metodologia ao vivo e AD. Então, a gente usa a plataforma do Zoom, tem o horário marcadinho da aula dele, nesse horário ele entra sozinho aqui na casa dele, sozinho, entra no portal, na plataforma do Zoom e faz a aula ao vivo junto conosco. Nesses seis meses, Sr. Moisés, se o senhor tiver que dar uma nota para o senhor, dentro da expectativa criada, quando o senhor procurou o curso, de zero a dez, como o senhor se sente hoje no quesito de conhecimento adquirido nesses seis meses? Até porque ainda o senhor não está ainda formado, o senhor ainda está em formação. O seu curso tem duração de 13 meses. Mas nesse período de seis meses, o senhor já nota uma diferença positiva? O senhor acha que não mudou nada? Ou pelo contrário, o senhor regrediu nos conhecimentos que o senhor tinha nessa área? Com certeza é positivo, né? Se for para a gente dar uma nota, vai dar uns cinco e meio, seis, já, né? O senhor acha que é cinco e meio? Cinco e meio, seis, por aí, né? Então, assim, a gente sempre conversa... O adviso da gente, né? Não sei se é nem tão correto. Certo. A gente sempre conversa com o instrutor sobre a questão do Sr. Moisés. Hoje mesmo nós estávamos falando aqui, é um dos alunos que tem o maior compromisso, a responsabilidade de entregar suas atividades sempre em dia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente conversa entre si. Hoje, o Sr. Moisés, para nós, é um aluno que no desempenho dele, ele está ali entre sete e meio e oito. Então, assim, é um aluno que tem um desenvolvimento muito positivo, principalmente no que se trata de aula à distância. O jovem já está acostumado com isso, com essa tecnologia. O Sr. Moisés não teve que se adaptar a essa modalidade, à distância, e realizá-la sozinho, sem ter o suporte de ninguém aqui em casa, entrar numa plataforma à distância e fazer a sua aula. Então, com certeza, o desempenho dele tem superado as nossas expectativas, inclusive está superando a expectativa dele também, porque ele nem imaginava que ele teria essa nota, né? E aí, a terceira pergunta que eu quero fazer para o Sr. Moisés. Sr. Moisés, o Sr. terminando o curso de informática, se o Sr. tiver necessidade de adquirir o conhecimento em uma outra área, o Sr. continuaria junto conosco, da Jumper, fazendo outros cursos e indicaria também para alguém, para um filho, para um neto, para um sobrinho, para um vizinho, a Jumper Profissões de Idiomas como escola profissionalizante? Com toda certeza. Por que o Sr. indicaria? Por que o Sr. indicaria? Por causa que você é uma escola boa, você é um professor, instrutor muito atençoso para a gente, dá muito carinho para a gente nas aulas, né? Então, por isso que a gente indicaria isso. Que bom. A gente fica feliz com essa resposta do Sr. Moisés. Ele está aqui na casa dele, ele tem a liberdade de expressar e falar o que realmente ele sente, do que vem do coração dele. E eu acredito que ele está sendo sincero em todas as respostas. A gente não está pressionando ele para falar nada a favor da escola. É simplesmente ele está falando aquilo que ele vivencia junto conosco. Então, a nossa forma de trabalho é essa. Se você que está nos assistindo aí precisa de alguma preparação para o mercado de trabalho, principalmente nesse momento de hoje, tá, pessoal? Tudo vai se estabilizar e as empresas vão precisar de mão de obra qualificada. Se você estiver acomodado, a tendência é você continuar fora do mercado. Precisou de preparação, qualificação, mercado de trabalho? A Jumper Profissões e Idiomas está à disposição. A gente vai cuidar de você como eu cuido, como o instrutor Nicolas cuida dos nossos alunos que estão já estudando conosco. Pode ter certeza disso, ok? Obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Obrigado, Sr. Moisés, por nos dar essa entrevista, por nos receber aqui na sua casa. E agora, pessoal, agora a gente vai aproveitar o café que ele preparou para nós. Infelizmente vocês vão ficar com água na boca, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.